Olá, aqui é Gilberto Silva, estou presidente da Associação de Moradores do bairro São João, aqui em Araguaína, e hoje, como vocês podem ver, mais uma vez estamos certificando mais de 110 alunos que participaram do curso de informática básica realizado nesse primeiro semestre. Juventude Comunitária Conectada, esse é o nome do projeto que é realizado pelo Instituto Comunica Tocantins, com apoio do Governo Estadual do Tocantins e emenda parlamentar de Valdeires Castelo Branco. É um curso que se empenhamos em tê-lo aqui no bairro São João, totalmente gratuito e de extrema importância para a nossa juventude. Agradecemos as nossas demais parcerias, o tecnólogo Ricardo Soares, ao Lucas, a educadora Cristina Abadia, Juscelino Evangelista, a Clência Cavalcante, a Ivelta, e a população que participa dos nossos eventos, contribuindo para mantermos as nossas despesas extras. O que nós ganhamos é isso que a gente está vendo aqui hoje, de saber da importância dos pais e das mães, que os seus filhos estão bem acompanhados em um projeto maravilhoso para beneficiar a nossa comunidade. E para não esquecer, quero também dizer que uma pessoa também acreditou nesse sonho, que é a Valdeires Castelo Branco. Ela acreditou nesse sonho, porque muitas das vezes eu, mas o Gilberto, como ele bem falou, nós bateu em várias portas, mas não atenderam, não acreditou no nosso sonho. Mas ela acreditou e está aí o sonho sendo realizado. E vocês que estão recebendo esse certificado hoje. Eu tenho acompanhado um dos presidentes, mas não tenho visto um projeto tão maravilhoso que o Gilberto está agora, Gilberto Silva, colocando para o Alvaro São João, não só para o Alvaro São João, mas para o setor dos vizinhos. Quero parabenizar cada um dos nossos alunos também, por ter se empenhado durante esse curso. Ter um passo para o mercado de trabalho, aprimorando qualidades, talentos e despertando conhecimento. E o Gilberto está de parabéns. Quero parabenizar a Vossa Excelência, Gilberto, de coração mesmo, por esse trabalho. E você, que tem um menor de idade, desejando participar das nossas diversas atividades aqui no Centro Comunitário do Bairro São João, fique atento para as inscrições que começam no início de agosto.